Eu não quero se encontrar com o meu pastor hoje. Por causa da maneira como você está mal vestida. A minha pergunta é uma. Uma pergunta. A minha pergunta é. Será que aqui nesta terra há um pastor. Que pode dirigir as almas de volta ao Senhor. Que pode se levantar. E colocar uma linha no limite. E dizer. Chega, basta. Esta igreja. Esta nação. Nós vamos parar aqui. Nós vamos voltar aqui. E vamos agora para casa. Eu quero entrar nas vestes. Mas vocês estão a me demorar para entrar nas vestes. De formas como o Espírito de Deus está a me navegar. Está a me demorar para entrar nas vestes. Eu vou entrar nas vestes. Isaías capítulo 1 versículo 3. Eu virei para as vestes. Eu te digo. Isaías capítulo 1 versículo 3. Ele diz. Ele diz. O boy conhece o seu possuidor. E o jumento a manjedora do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Eu vou entrar nas vestes. Você já pode ver. Que este aqui é o servo das vestes. Este é o servo que está indo de nação para nação para nação. Preparando as vestimentas do Senhor de uma nação para outra. Por causa do tempo. Mas eu vou vir ali. Eu primeiro quero ir para Isaías capítulo 1 versículo 3. Este comportamento da igreja em Maputo. Ele diz. Ele está dizendo. The cow. Agora. The bull. O boy. The bovine. O jumento. The cow. O boy. The bull. O jumento. Mulo. The bull. O mulo. He knows his owner. Ele conhece o seu dono. The cow. O boy. When time is running out. Quando já está tarde no dia. And the evening has come. E a noite veio. However dulce. However sweet. The grass there was. Seja que ali onde estava a pasturar o capítulo muito doce. O capítulo muito doce. The grass is dulce. Ali a erva era muito doce. Estava comendo. However sweet. Mesmo que é muito doce. The grass there was. Aquela erva era. That made its friends live. Que fez com que os seus amigos até fossem. And he remained alone. E ele ficou lá sozinho. However dulce. Mesmo que é muito doce. When time has changed. Quando chegou a anoitecer. And the darkness is coming. E a anoitecer chegou. The cow. Esta vaca. The bull. Este boy. The bull. Este boy. That does not have the Holy Spirit. Que não tenha Espírito Santo. The bull. Esta vaca. The bull. Este boy. That cannot Google. Google. Que não consegue até ir no Google. Na internet. Let me Google. The direction to home. Deixa-me até verificar a direção. Para casa. Home. Let me Google. Direction to my father. Deixa-me fazer um Google. A direção to my father. The cow has no Google. Este boy. Não tem Google. It does not have Twitter. Não tem Twitter. Let me tweet my friends. Deixa-me fazer um tweet. Para os meus amigos. So they can tell me the direction of home. Para me dizer a direção para casa. So they can tell me what time it is. Para me dizer que horas são. So they can tell me if I am late. Para me dizer se eu estou atrasado ou não. Let me Facebook. Facebook. Deixa-me ir para o Facebook. The cow. Este boy. That has no Holy Spirit. Que não tem Espírito Santo. He's saying. Ele está dizendo. When time has changed. Quando muda o tempo. And the darkness is beginning to come. E as trevas começam a chegar. The cow. O boy. Can take that information. Ele pega esta informação. And put here. E põe aqui. And processa. E processa. And that information tells the cow. E esta informação diz ao boy. Time is late. Que o tempo está tarde. Darkness is coming. Que as trevas estão vindo. Danger is coming. Que o perigo está vindo. Peligrosso. O perigo. Please go back home. Por favor. Vai em casa. And you find. Você vai verificar. The cow. Que o boy. Beginning the journey. Começa a jornada. Beginning the journey. Começa a jornada. And if you check the cow. E se você verificar o boy. That bull. Aquela vaca. Knows the direction to home. Conheça a direção para casa. Direction. Conheça a direção de volta para casa. But Maputo. Mas o meu povo. Mozambique. Mozambique. When time has gone down. Quando o tempo está anoitecendo. And everybody can see. E todo mundo consegue ver. That the darkness is coming. Que as trevas estão vindo. Then you find. Então você descobre. That the church is Mozambique. Que a igreja é Mozambique. Still does not know. Ainda não sabe. That the time to go home. Que o tempo para retornar para casa. Is now. É agora. Do you understand the case? The case. Entendeste o caso agora? The case the Lord is laying for the church. O caso que o Senhor está fazendo para a igreja. Ele está dizendo. As nações como o Quênia. They are busy reading prophecy. Estão ocupados a ler as profecias. Listening to prophecy. A escutar as profecias. About the coming of the Messiah. Acerca da vinda do Messias. And they are recording the stairs of heaven. Estão afirmando as estradas. And they are repenting. Estão a se arrepender. And repenting. Estão a se arrepender. And wearing the sack. Estão a vestir os sacos. Ciclo. Os sacos. Of Siso. Os sacos. They are wearing sack. Estão a vestir sack. And repenting. Estão a se arrepender. With their children. With seus filhos. And people are going to office. E as pessoas vão no escritório. They take the sack. Eles levam o saco. The sackcloth. O saco. Roba o saco. Aquelas roupas de saco. They put in the bag. Põe nas pastas. Near the laptop. Ao lado do laptop. Computador. And they lock and go to work. E fecham e vão ao serviço. And they call the radio. E chamam o radio. That today. E dizem hoje. When I listen to the prophecy of the Lord. Quando eu escutei a profecia do Senhor. Or. Or. When I watched and saw the glorious stairs of heaven with my eyes. Quando eu assisti e vi as escadas gloriosas do céu com meus olhos. Imediatamente a partir do meu escritório. I drove to church. Eu conduzi diretamente para a igreja. Wearing the sackcloth. Vestido de saco. Then on radio you hear the broadcasters. They are listening to me now. The radio vas escutar os locutores na radio. They ask him. E perguntam a ele. You were in the office. You were in the office. You were in the office. How did you wear the sack? How did you wear the sack? No. Ele disse no. These days we go to work with the sackcloth. The nations are preparing. As nações estão a preparar. And the young ladies in Mozambique. Enquanto que as meninas aqui em Mozambique. Are in the church. Estão na igreja. And they are lost in immorality. Estão perdidas na imoralidade. You can just see me. I see everything. Você consegue ver. Eu vejo tudo. The Lord showed me everything. O Senhor me mostra tudo. The church. A igreja. Is caught up in immorality. Está apanhada na imoralidade. When other nations. Quando as outras nações. Are going to work with the sackcloth. Estão aí. Trabalhar com os sackcloth. And you see them entering. E você ali vê a entrar. Even the little child. Mesmo até as crianças pequenas. Assim. The child has a sackcloth. A criança também tem o seu sackcloth. Ah! Ah! How will Europe enter? Como é que a Europa vai entrar? How? Como é que a Europa vai entrar? How will Europe enter? Como é que a Europa vai entrar? Porque se você vestir um saco na Europa. Porque se você vestir um saco na Europa. Alguém vai chamar a polícia. You heard me. You will be arrested. Você será preso. How will Europe enter? Como é que a Europa vai entrar? Porque o mesmo Deus está a ver os outros estão com o saco. Repenting. A se arrepender. Repenting. A se arrepender. A se arrepender de novo. Repenting. Mas quando você olhar para o Maputo. Abortion. Tem abortos. Calling pastor. Estão a chamar os pastores. 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 Toda noite no telefone. É. Como? Como é que a noiva vai entrar? Quando as nações vão começar a marchar nessas perradas. Será que Moçambique será encontrada ali? Porque você vai ver o Kenia. Angola. As nações. Estão a andar. Estão a andar. Será que Moçambique vai ser encontrado a andar aqui? Em Europa. Eles vão chamar a polícia. Se você vestir os pastores. Os vizinhos. Vão dizer à polícia. Esta pessoa está nos ameaçando. Está assustadora. E de maneira como ela está se comportando. Ela precisa ser presa. Porque em Lisboa. Nós nunca vimos esse tipo de maluquice. Ela parece que ela vai cometer um crime. Como? 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 Eu amo Africa! Eu amo as aldeias de África. Porque em África. Nós podemos vestir os sacos. E ninguém vai chamar a polícia. Os policiais também vestem o saco. Os advogados. Os advogados. Eles vestem o saco lá no Quênia. Os professores de universidade. Os diretores de serviços médicos. Você vai lhes encontrar o saco. O mesmo Deus. O mesmo Deus. Está a assistir os outros ao arrependimento. E está a ver a imoralidade na igreja. E ele diz. Pois sem a santidade. Ninguém. E quem? We'll see the Lord. Será o Senhor. Ele está dizendo. Que o jumento. O animal mais estúpido. O animal mais burro. O jumento. O jumento. That when you give the donkey food. Quando você dá de comer ao jumento. The donkey. O jumento. When the donkey goes away. Quando o jumento vai-se embora. And the donkey does not have the Holy Spirit. Presta atenção que o jumento não tem o Espírito Santo. The donkey. O jumento. When the time is going down. Quando o tempo está a atardecer. And the darkness is slowly coming. E as trevas estão vagarosamente vindo. The donkey. Ali o jumento. The Lord says in Isaiah 1.3. O Senhor disse em Isaiah 1.3. That the donkey. Que o jumento. Is able to remember. É capaz de lembrar-se. Remember. Vai se lembrar. That my owner. Que o meu dono. Gives me food. Ele me dá comida. In the manger. Lá na manjadora. And the donkey. E o jumento. Is able to take that information. É capaz de se sensitizar essa informação. And way, way. E poder balancear. Pesar. The benefits. Os benefícios. That the owner gives it. Beneficial. Benefit. Que o dono dele lhe dá. Os benefícios que o dono lhe dá. The benefit of being with the owner there. Ele vai pesar os benefícios. Estar com o seu dono ali. That when I am there. Quando eu estou ali. The owner normally gives me food. Quando eu estou fora. Ninguém me dá comida. Mas quando eu estou fora. Normalmente. He gives me food. Ele vai me dar comida. He gives me food. Ele vai me dar comida. Ele tem sido bom para mim. That man. Aquele homem. Is good to me. É bom para mim. I cannot disappoint him. Eu não posso decepcioná-lo. I cannot disappoint him. Não posso decepcioná-lo. I must go back to him. Eu devo voltar-me para ele. And submit. E submeter-se. The owner's manger. O dono da manjedoura. When will Mozambique go back to his owner? Quando é que Mozambique vai voltar para o seu dono? But does Mozambique even know that she has an owner? Será que Mozambique mesmo sabe que tem um dono? You know, sometimes you have to ask her first of all. Às vezes tem que perguntar primeiramente. Are you aware that you have an owner? Será que você sabe que você tem um dono? And are you able to process the benefits of your owner? Será que você é capaz de processar e pesar os benefícios de estar com teu dono? O que ele fez na cruz por ti? E depois dizer. Ele tem sido bom para mim. Eu vou voltar para casa. Para submeter a ele. Aleluia. Eu quero agora entrar pouco a pouco para as vestes. Vou ler uma escritura e depois entro para as vestes. E as nações estão a receber a mensagem aqui. Nós abençoamos o Senhor. Esta é a primeira vez que eu estou a falar deste caminho. E eu vou chegar num lugar. Onde eu vou dizer. Entra aí through the narrow gate. Entra aí, pôs, através da porta estreita. For wide is the gate. Pôs espaçoso é a porta. E broad is the road. E grandioso é a estrada. E são muita gente que estão a marchar lá. E estão a ir no inferno. Mas estreitinha é a porta. E muito estreita é a estrada. Que leva para as escadas gloriosas. Para o reino glorioso de Deus. E muito poucos moçambicanos vão se encontrar a marchar lá. No Deuteronomy 7.7 Nós não estamos lendo. Ele disse, eu escolhi-te. Não porque você é o mais numeroso. Não é porque você é o mais numeroso. Mas eu te escolhi. Porque você é o remanescente. Você é remanescente. A igreja no Brasil. Aleluia! A igreja no Moçambique. Os pastores. Eles gostam. Fazer paz com todo mundo. E eu te disse. Enquanto você fizer paz. Com as trevas. Com o pecado. Você não vai entrar aqui. Ele está dizendo. Os pastores precisam se levantar. E pregar arrependimento. E santidade. E justiça. E repender o pecado. E aí você vê que a tua igreja é metade e vai se levantar. E saem embora da igreja. Mas não muda a mensagem. Ele está dizendo. Quando você vê que metade está indo embora. E saem com raiva. Com ira. Com ira. E honra. Eles saem da igreja com ira. Ali você vai dizer. Senhor. Agora eu sei. Que eu estou a te servir. Porque você vai temer. Você tem medo de que as almas vão deixar a igreja. E você vai perder as ofertas. Escuta para mim. Se Deus é Deus. Então deixa que Deus seja o teu providenciador. E para você. O seu trabalho. É preparar a igreja. 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 Até que eles entram. Até que eles entram. Até que eles entram. Até que eles entram. Preparar até que eles entram. Eu preciso entrar para as vestes Mas primeiro eu quero ir Números 35 Deixa-me encontrar para cima Números 35 Acho que é versículo 21 Deixa-me encontrar primeiro Ou se em hostilidade Ele o perdoa com o seu fecho Para que ele mora Essa pessoa será colocada à morte Ele é um morto E o avanço do sangue Será colocada à morte Quando ele o encontra Ou por uma imisada ferir com a sua mão E morrer, certamente morrerá o feridor Ou o Messias é o vingador do sangue Encontrado o homicida O matará Números 35 versículo 21 Ele está dizendo Se há uma serpente Que matou os seus filhos Morteu os seus filhos no jardim E os seus filhos Agora morreram A morte entrou na igreja Ele está dizendo Aquela pessoa que fez Cometeu uma imisada É um assassino E o vingador do sangue Vai esmagar a sua cabeça Aleluia Ele vai esmagar a cabeça E completamente torturá-lo Porque aquela pessoa é um assassino Ele não pode ser o amigo da igreja Vamos para a mensagem Aleluia Ler para mim o livro do Apocalipse O livro do Apocalipse Aleluia Aleluia Pode me dar um momento Antes de ir ao Apocalipse Posso ler mais duas escrituras? Para poder rematar esse ponto aqui Exodos capítulo 3 Versículo 7 Versículo 10 Versículo 10 Exodos 3 Versículo 7 O Senhor disse Eu tenho visto atentamente A aflição do meu povo Que está no Egito E tenho ouvido o seu clamor Por causa dos seus Estadores de escravos Estadores Porque eu conheci as suas dores E estou porém Estou porém Concernente A cerca do seu sofrimento Momento Momento O Senhor está dizendo Eu ouvi O choro da minha igreja Como é que os falsos profetas Vieram Estão a pegar dinheiro Estão a assustar dinheiro Se você, minha irmã Quero que o teu marido Esteja nascido de novo Traga aqui uma semente Para semear Estão a dizer Se você quer o teu filho Cocho Levantar e andar O problema de vocês aqui É que vocês não sabem Os princípios de Deus É por isso que vocês estão a sofrer É por isso que o teu filho Cocho Você tem que semear Uma semente A Deus Semeia uma semente E o Senhor vai curar o seu filho E alguns deles São viúvas As meninas pequenas Eles foram à igreja Para ajuda E saíram da igreja Grávidas Ele está dizendo Eu ouvi O choro do meu povo Eu vi o sofrimento do meu povo E agora Como a Bíblia diz Eu estou confiante Que naquele dia Eu voltarei E restaurar A tenda caída de David E as paredes E as paredes quebradas Eu vou reconstruir E uma vez Haverá adoração Eu ouvi O choro do meu povo E agora Eu estou concernente Estou preocupado Verso 10 Versículo 10 Versículo 10 Versículo 10 Ele diz Versículo 10 Ele diz So now Vem agora So now Go Vem Agora pois I'm sending you To the Pharaoh Eu te enviarei A Pharaoh To bring the Israelites Out of Egypt Para tirarem o meu povo Dos filhos de Israel Fora do Egito E quando você chegar lá Não negocia Não negocia Diz-lhe Deixa o meu povo ir Para que possam adorar Ok Ok So now Let us look at The coming of the Messiah Agora vamos ver A vinda do Messias Aleluia Aleluia This one here Esta aqui This taking of the church Esta retirada da igreja Let us look at now The coming of the Messiah Vamos olhar agora Para a vinda do Messias Step by step Passo a passo And there is the garment E ali está As vestes If you go to the book of Acts Chapter 1 Verse 11 Se você ir ao livro De Atos Capítulo 1 Versículos 11 The Bible promises That the Messiah Would come back A Bíblia promete Que o Messias Voltaria The book of Acts Chapter 1 11 Atos Dos apóstolos Capítulo 1 Versículos 11 Aleluia Aleluia I tell you This is powerful Archbishop This is powerful Archbishop Senior Archbishop This is good Archbishop Senior This is good As he was going Enquanto Ele subia And then Suddenly Two men Dressed in white As que junto Deles Se puseram De pé Dois varões Vestidos de branco Stood beside them Ficaram de pé Diante deles Men of Galilee E disseram a eles Varões da Galileia Eles disseram Why do you stand here Por que que estás olhando Aqui de pé Enxergando para o céu O mesmo Jesus O mesmo Jesus Who has been Taken away From you Who has been Taken from you Into heaven Que dentre vós Foi recebido E levado Para cima No céu Will come Back In the same way Assim Da mesma maneira You have seen him Go Will come Back Voltará A Bíblia A Bíblia A Bíblia Promete Que o Messias Voltará É por isso Que Deus O Pai Enviou para o Maputo Com esta mensagem Tremenda Por que? Porque a Bíblia Promete Que o Messias Voltaria Levar A Igreja Eu vou voltar Das duas vindas Eu vou falar Das duas vindas Se você ir João capítulo 14 Versículos 1 A 3 Obrigado meu filho Muito trabalho bonito Deus abençoa muito Será que te deram Alguma soda E água Dá água fresca Aleluia Aleluia Livro de João capítulo 14 Verses 1 A versículo 3 Do not let your hearts beat Trouble Não septurbe O vosso coração Credes Em Deus Crede Também Em mim Na casa do meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou lhe ter Eu vou lhe ter Dito Pois que vou Para lá Preparar um lugar Para vocês E vou lá Para preparar um lugar Para si Versículo 3 E se eu for E vos preparar um lugar Voltarei outra vez E vos levarei Para estarem comigo Para que vocês também Estejam onde eu estiver Vocês sabem O caminho Que leva Para o lugar Onde eu estou O caminho Para a cruz O Senhor promete de novo Que Ele voltaria Para levar a igreja Mas há duas voltas De Jesus Eu quero distinguir aqui Quais das voltas De Jesus Que eu estou a falar Existe a vinda De Messias Que eu vou ler No livro De Apocalipse Capítulo 1 Versículo 7 Apocalipse Just drink this Revelation Chapter 1 Versículo 7 Apocalipse Is there a way You can sit down With a chair And lower the camera So you catch it better With a chair So you just turn You keep turning it Ok, thank you And lower the camera 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, 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 Senhor. Santo, Santo, Aleluia. Te amamos. Te amamos. Lord, we love you. Te amamos. Aleluia. Aleluia. Mighty, mighty, mighty. Mighty, mighty. Mighty, mighty. Aleluia. 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 Aleluia Aleluia Thank you. The highest word of praise. The greatest word of praise. And that day we will sing Aleluia to him. In the kingdom of glory. We will worship him with Aleluia. As we walk. As we enter the kingdom of glory. And that day. When we walk together. Singing Aleluia. All the cancers. All the depression. All the psychiatric problems. All the psychiatric problems. Divorcees. All the unemployment. All the unemployment. All the tumors. All the tumors. Hypertension. Diabetes. Diabetes. Everything we will have left behind. We will just worship him as we go forward. Alleluia. 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 The highest word of praise. A grande palavra. A mais alta palavra da adoração. All languages will sing that word. All languages will sing that word. Diante do Senhor. I wish I can share what I have seen in heaven. I wish I have enough time. You would cry and fall to the soil. When the Lord showed me. When the Lord showed me. On that July 29th. I was going to say it in front. But now I can say it. When he showed me the church for the first time standing before the throne. When he showed me the church for the first time standing before the throne. And they were worshiping together. And they were worshiping together. Glorious garments. And they were in one unison. And they were going together like this. And they were turning together like this. And going back together like this. And every time they turned. And every time they turned. Their garment emitted like this. As suas vestes emitia assim. One thousand. Como se fossem miles. Miles flashes. Miles de glória. A glória das vestes brilhava assim. Tremendo. Don't miss the kingdom of God. Não falhe o reino dos céus. Please I beg you. Por favor, I te peço. Just enter. Entra. Finalmente ele vos enviou o mensageiro desta hora. Desculpa, desculpa. A senhora aí fora. A senhora. Venha e senta aqui dentro, por favor. E entra no reino dos céus. Deixa as flores ali fora. Ela está ocupada a fazer coisas ali. Vamos continuar, povo de Deus. Revelation chapter 1 verse 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ele diz. Look. He is coming with the clouds. Eis que vem com as nuvens. E todo o olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim será amém. Ele está dizendo. Que em uma das vindas do Messias. Todo mundo. Vai vê-lo. Vamos ver um outro tipo da vinda. Revelation 16, 15. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. 16, 15. 16, 15. Ele diz. Behold, I come like a thief. Eis que venho como ladrão. And blessed is he who stays awake. Bem-aventurado aquele que vizia. And keeps his clothes with him. E guarde as suas vestes. So that he may not go naked. Para que não ande nu. And be shamefully exposed. E não se veja as suas vestes. Vergonhas. Shamefully exposed. Não seja envergonhado. In one coming of the Messiah. Numa das vindas do Messias. Every eye will see him. Todo o olho lhe verá. Incluindo the enemies of the Messiah. Incluindo os inimigos do Messias. The enemies of the cross. Os inimigos da cruz. Those that nailed him. Aqueles que o traspassaram. They will also see him. Também o verão. And in another coming. Noutra vinda. Como ladrão. Like a thief. E somente poucos que o verão. Qual é o tipo da vinda do Messias. Que eu vim anunciar em Moçambique. Eu vim anunciar aqui. A vinda do Messias. Na hora da meia noite. Like a thief. Como ladrão. The coming of the Messiah. A vinda do Messias. When the day will begin normal. Normal. Quando o dia vai começar normal. Like any other day. Como un qualquer dia. Normal. Normal. And then suddenly. E de repente. Boom. Boom. In a flash. In a flash. In the abrir. You know. In a twinkle of an eye. No abrir e fechar de olho. A igreja é levada. About two days ago. I think. Two days ago. Dois dias atrás. He showed me the church taken. Ele me mostrou a igreja. Foi levada. And I say it was like an earthquake. Because he did like this. He shook. E eu disse. Foi como um terremoto. Fez assim. And for me. I have seen the earth. After the rapture of the church. So if I am to tell you. Se eu tiver que te contar. Please. Por favor. Do everything. Faça tudo. To enter here. Para entrar aqui agora. Don't go into philosophy. Não entre em philosophias. Theologia. Não entre em teologias. The theories. Não entre em teoria. And principles of men. E princípios de homens. Which one do you believe? Ah. De qual você acredita? Do you believe pre-tribulation of men? Mid-tribulation. Será que você acredita na pre-tribulação? Ou tribulação do meio? Ou post-tribulation. Ou post-tribulação. Don't worry about that. Não se preocupe com isso. Human wisdom. Essa é sabedoria humana. Human theology. Essa é teologia humana. Human philosophy. Essa é filosofia humana. You worry about one thing. É melhor você se preocupar com uma só coisa. That the stairs of heaven have been lowered. Que as escadas dos céus já foram baixadas. And mortal human beings. E os seres humanos mortais. Have taken the picture. Tiraram foto. And the messenger that announces. E o messangeiro que anuncia. The coming of the Messiah. A vinda do Messiah. Has arrived. Já chegou. You just prepare. And enter. Você só se prepara e entra. Por favor. Por favor. Just enter. Prepara só e entra só. Are we together? Estamos juntos. So. What is the difference between the two them? Qual é a diferença entre os dois então? Before I give you the message of the garment. Antes que eu lhe dou a mensagem das vestes. I will go to the Bible. Eu irei para a Bíblia. You know that every time the Lord speaks. E sabem que todas as vezes que o Senhor fala. You must align it with the scripture. Você tem que alinhar isto com as escrituras. And then you get the message. E você vai obter a mensagem. So I am going to go to the scripture. Eu vou para as escrituras. But first. Mas primeiro. What is the difference between the two? Qual é a diferença entre os dois? As duas vindas? Between the rapture. Entre o arrebatamento. And the second coming of the Messiah. In the rapture. No arrebatamento. Number one. Número um. If you draw a line in the middle like this. Se você colocar uma linha vertical no meio. Rapture here. Second coming here. Arrebatamento aqui. A segunda vinda aqui. I'm trying to help the church. I'm trying to help the church. That she can mature. Para ela maturar. Because only the mature bride will enter. Because only the mature bride will enter. Number one. During the rapture. During the rapture. During the rapture. The Lord comes for his elect. O Senhor. Ele mesmo vem para os seus elect. Ele comes to the earth. Ele vem para a terra. In the space here. Aqui nos céus. To take the elect. Para poder tomar os elect. His holy elect. Os seus elect. The second coming. A segunda vinda. He comes back. With his holy elect. Ele volta com todos os santos eleitos. Comes back with. Ele vem com os santos. The holy elect. Com os santos eleitos. Don't worry. We're going to read Revelation 19 now. Don't worry. Vamos ler Apocalipse 19. Don't worry. Just follow me here. During the rapture. Durante o arrebatamento. Again, like I said. Coming for the holy church. Conforme disse. Vindo para a igreja santa. But never. Never. Mas nunca. To establish the kingdom of the Messiah. Para estabelecer o reino do Messiah. Never. Nunca. But in the second coming. Mas na segunda vinda. He comes to establish the kingdom of the Messiah. Ele vem estabelecer o reino do Messiah. On the earth. Na terra. When he comes back. Quando ele volta. In the rapture. No arrebatamento. To take the church. Para tomar a igreja. A dispensação de decepção vai começar. Grande, grande, grande decepção. Quando agora. Some of the actors I know. Alguns dos atores. Vão tomar controle. And reign. E vão reinar. And torment. E vão tormentar. O que eu vi é terrível. Não se preocupe com isso. Você se preocupa com essa entrada aqui. A minha missão é garantir que você entre aqui. O que eu vi do outro lado. Mesmo a batalha envolvida. Não vale a pena. Mas haverá uma dispensação onde o inimigo. O decepcionador. O enganador. It marks the beginning. Of the dispensation. Of grand deception on the earth. Ali marca o começo da dispensação. Da grande decepção na terra. When he comes for the rapture. To take the church. Quando ele vem no arrebatamento. Pegar a igreja. But second coming. Mas a segunda vinda. When he comes. Quando ele vem. The enemy is bound. O inimigo é amarrado. Pai. É amarrado. Quando ele vem. To take the church. Quando ele vem levar a igreja. No arrebatamento. It marks the beginning of the tribulation. Começa o início da tribulação. Into the great tribulation. Para a grande tribulação. When he comes. The second coming. Quando ele vem na segunda vinda. He really marks the end. Ele vem mesmo marcar o fim. O fim da tribulação. Podemos continuar até o. Jesus comes for his holy elect. Jesus vem para os seus eleitos santos. At the rapture. No arrebatamento. Second coming. Na segunda vinda. He comes with his own. Ele vem com os seus. Number two. Number two. Jesus comes in the air. Jesus vem nos céus. No arrebatamento. You can see where the stairs are. You can see where the stairs are. We may not know the exact distance. But it is up. Não conhecemos a distância exata. Mas está isso. But in the second coming. Mas na segunda vinda. He comes to the up. Ele vem para a terra. Aleluia. Aleluia. The third one. Terceiro. No arrebatamento. He comes to claim his bride. Ele vem reclamar a sua noiva. Second coming. Na segunda vinda. Comes with. Revelation 19.14. Comes with his bride. Ele vem com a sua noiva. Juntos. Revelation 19.14. Apocalipse 19.14. Vamos ler. Não se preocupe. Rapture. No arrebatamento. He removes the believers. Removal of the believers. Ele retira os crentes. Retira os cristãos. Second coming. Enquanto que na segunda vinda. The revelation of the Messiah. Ele traz a revelação do Messias. Rapture. No arrebatamento. Only his own will see him. Somente os seus o verão. And hear him. E vão-lo ouvir. Second coming. Na segunda vinda. Every eye will see him. Enquanto que na segunda vinda. Todo o olho o verá. We have just read Revelation 1.7. Acabamos de ler Apocalipse. Capítulo 1. Versículo 7. Rapture. No arrebatamento. He will save them from the wrath. Ele vai salvar os seus eletos da ira. Enquanto que na sua segunda vinda. The wrath of God upon the unbelievers. O terror e a ira de Deus sobre os incrédulos. O terror. Thank you. O terror de Deus sobre os incrédulos. Aleluia. Aleluia. Rapture. No arrebatamento. He will focus on Christ and the church. Ele vai somente se concentrar sobre Cristo e a igreja. Enquanto que na segunda vinda. Focus on Israel. Ele vai se concentrar somente em Israel. And the kingdom of God. E o reino de Deus. Então podes continuar até para sempre. Mas são realmente diferentes. Aleluia. Aleluia. Mais um. Alguém precisa mais um. Mais um. Ele diz. No arrebatamento. Os verdadeiros cristãos são arrebatados da terra. São levados da terra. Enquanto que na sua segunda vinda. Os incrédulos são retirados da terra. Podemos ler agora as escrituras. Revelation chapter 19 verses 6 to verse 9. Apocalipse capítulo 19 versículos 6 a versículos 9. Para começar agora a mensagem. Para esta nação. Revelation chapter 19 verses 6 to 9. Apocalipse capítulo 19 versículos 6 a 9. Ele diz. Then I heard. What sounded like a great multitude. E ouvi. Como que a voz de uma grande multitude. Like the roar of rushing waters. Que a voz de uma grande multidão. E como que a voz de muitas águas. E como a voz de grandes trofões. Que diziam. Aleluia. Aleluia. For our Lord God Almighty reigns. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Let us rejoice. Regozijemo-nos. And be glad. E alegremos-nos. And give him glory. E demos-lhes a glória. He says. E ele diz. For the wedding of the Lamb has come. Porque são vindas as bodas do Cordeiro. And his bride. E a sua esposa. Has made herself ready. Já se aprontou. Then he says. Fine linen. E foi-lhe dado. Para se vestir. Linho finíssimo. Linho finíssimo. Was given her. Foi-lhe dado. To wear. Para se vestir. And he says. E ele diz. Fine linen. Pós o linho finíssimo. Stand for the righteousness. É a justiça. Dos santos. Dos santos. Dos santos. Dos santos. Dos santos. Da igreja. Then he goes on to say. E ele continua a dizer. Then the angel said to me. E os anjos disse a me. Write. Creva. Then he said. E ele disse. Blessed are those. Bem-aventurados são aqueles. Who are invited. Into the wedding supper of the Lamb. Que são chamados as ceias das bordas do Cordeiro. Then he said. E depois ele disse. These. Estas. Are the true God of God. São as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Aleluia. He's saying. Ele está dizendo. That the event. The Lord has shown me. Que este evento que o Senhor mostrou-me. And given to me. E deu-me. And told me. E disse-me. Take it to the world. E leva para o mundo. And tell the nations. E diz as nações. That the way has been prepared. Que o caminho já está preparado. Tell the church. Diz a igreja. That the way has been prepared. Que o caminho já está preparado. And heaven is ready. E o céu está pronto. To receive the bride. Para receber a noiva. The event. O evento. The event. The Lord has shown me. O evento que o Senhor me mostrou. About the glorious coming of the Messiah. Acerca da vinda gloriosa do Messiah. When you go. Quando você vai. Into the Bible. Lá na Bíblia. And find the scripture. E vai encontrar a escritura. That celebrates that event. Que celebra este evento. Inside that scripture. Dentro dessa escritura. You find the instruction. For the church. Vai encontrar a instrução. Para a igreja. And he says. And he says. Michael. Add me a little. Don't worry. Go ahead and add me a little. He says. Okay. He's going to add it. He says. Michael. Don't worry. He says. He says. That when the day comes. Que quando o dia chegar. That day. Aquele dia. The day of coming. To snatch the church. O dia que ele vai vir. Para poder resgatar a igreja. In fact. The true meaning. Thank you. That's very powerful. Yes. Thank you. The true meaning of rapture. O verdadeiro significado. De arrebatamento. Is snatched up. É resgatar. Knap. É roubar. Caught up. Caught up with the Lord. Slashed by the Lord. Kidnapped. Kidnapped. Listen. Escuta. That scripture that describes this day. Aquela scripture that describes this day. In Revelation chapter 19. No livro do Apocalypse capítulo 19. Ouve. The scripture that celebrates. A scripture que celebra. The return of the Messiah. O retorno do Messiah. And snatched the church. E vem resgatar a igreja. When you listen. To how the Holy Spirit. Quando você escutarem como o Espírito Santo. Celebra that day. Celebra este dia. He celebrates it. Ele celebra. Like the most important day. In the calendar of heaven. Como o dia mais importante do calendário do seu. I. Meaning. Quer dizer. God the Father. Deus o Pai. The only one that tells me. O único que me diz. When things are ready. Quando as coisas estão prontas. Because only the Father. Porque somente o Pai. Knows the day. Conhece o dia. Ou the hour. So you know who is talking to him. So you know who is talking to the church. You know who is talking to the church. The Father himself. This one is too serious. The Father himself is involved. That's why you saw the cloud. Did they see the cloud? They saw. You showed the cloud today. Thank you. Hallelujah. The Father himself. Listen to me now. When you look at that scripture. That celebrates. The coming of the Messiah. Quando você olha para aquela escritura. Que celebra a vinda do Messias. To take the church. Para poder rescatar. Ele diz. There is a maximum. Historic celebration. Ah. Uma celebração máxima histórica. Like never before. Como nunca antes. And he says. And he says. Multitude upon multitude. Multitudes upon multitudes. Millions upon millions. Millions upon millions. Of heavenly hosts. De hostes celestiales. Celebrating. Celebrating. Celebrando. Meaning. The Lord is telling us. The Lord is telling us. That as far as he is concerned. Que enquanto tudo lhe concerne. This. Is. The most important. Is. The most important. Day in the calendar of heaven. Dia no calendário do seu. Wow. Wow. Why? Por que? Why? Por que? Por que? At the fall. Na caída. When men fell. Quando o homem caiu. When the church fell. Quando a igreja caiu. Then God the father. Then God the father. He sent the one and only beloved son of heaven. Ele mandou. O único filho unigênito amado do seu. Released him. Liberou-lhe. Ai. To come down here. Para vir aqui embaixo. To be slaughtered. Para ser degolado. Ai. How can you do that? Como é que você pode fazer isso? How can you do that? Como é que você pode fazer isso? As a human being. If you are told now to release your only son to be slaughtered. Even as a human being. You cannot manage. Can you give me cold water? One waterfall. Dê-me uma água para ele. 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 Muito obrigado. Listen to this now. He's saying. Ele diz. That as far as heaven is concerned. The Messiah went to the cross. Messiah foi à cruz. Was tortured. Ele foi torturado. Abused. Foi abusado. Blackmailed. Foi abusado. They stripped him. I don't want to say. Eles dispiram. Eu não quero dizer o resto. Humilharam o meu Senhor. And the Father. E o Pai. For the first time shut down the heaven. Pela primeira vez. Fechou o céu. That he may not see. Para que ele não possa ver. Otherwise he can't crush the earth. Senão ele vai quebrar a terra. He's saying. Ele diz. That ever since. The Messiah. Went to the cross. Que desde o momento. Em que Messias foi à cruz. And defeated sin. And the first blood. E o primeiro sangue. Is not enough. Não é suficiente. Look. I am born again. Olha. Eu sou na igreja. I am in the church. Eu estou na igreja. But I am still in sin. Mas eu estou ainda no pecado. Eu estou ainda no pecado. Lord, Lord. Senhor, Senhor. No. You have to return Jesus to the cross. You have to return Jesus to the cross. Outra vez. You must return him. You have to return him. Because the first Calvary. Does not have sufficient power. The first blood of Jesus. Does not have sufficient power. The first cross at Calvary. Has no power. That's why I am a pastor. But I am lusting at women. That's why I am a pastor. But there are abortions in the church. That's why I am a pastor. But I am lying. I am saying I am a prophet. Then I am not. But I am not. Aleluia. He is saying. Right now when you look at the church. Agora quando você olha para a igreja. You feel like the devil is winning. The devil is winning. O diabo está a ganhar. Abortions are highest in the church. Os abortos são os mais altos na igreja. Em Mozambique. Em Mozambique. Os falsos profetas são os máximos. Aqui em Mozambique na igreja. Mentirosos. Os mentirosos. São os máximos na igreja em Mozambique. É máximo aqui na igreja em Mozambique. Os falsos apóstolos. Estão a fazer jogos ali. Estão a dizer. É melhor trazer o dinheiro no espírito. É melhor trazer o dinheiro no espírito. É melhor trazer o dinheiro no espírito. Aqui é o máximo na igreja em Mozambique. Ele diz. Quando ele olha a igreja em Mozambique. Quando ele olha a igreja em Mozambique. Ele veja uma igreja. Que está a chorar para uma libertação secundária. Uma segunda libertação. Uma segunda libertação. E é por isso. Ele diz. O céu está a chorar. Está a chorar. Está a entristezar. Porque. Ele está perguntando. Onde está a minha igreja? Ele está perguntando. Onde está a noiva prefeita de Cristo? Onde está a verdadeira igreja de Cristo? E depois. Ele diz. Por causa disto. Que sejam dez. Ou vinte. Ou trinta. Que são santos. Que estiverem de pé. Quando o dia chegar. Quando o Messias vier para a igreja. Quando o Messias vier para a igreja. E olham embaixo. E vejam a noiva de Cristo. A vestir. Linho finíssimo. Linho finíssimo. Resplandeciente e limpo. Puro. Puro e resplandeciente. The entire heaven. Todo o céu completo. Will celebrate. Vai celebrar. Like none other before. Como nunca antes. Why? Por que? Por que? For the first time. Quando a primeira vez. The fruit of the cross. O fruto da cruz. Will enter heaven. Vai entrar. Meaning. Quer dizer. For the first time. É a primeira vez. The devil. O diabo. Has been defeated. Será completamente derrotado. For the first time. Pela primeira vez. Because. It ain't over. Porque. Só acaba. Until it is over. Ainda não acabou. Até que vai. You may not say that you have been liberated. You may not say that you have been liberated. You may not say that you have been liberated. And saved. You may not say that you have been liberated. Born again. I am born again. And when the day comes. And when the day comes. You remain. You remain. No. No. He says. The day the church enters heaven. And heaven beholds the fruit of the cross. And heaven beholds the fruit of the cross. There will be a historic celebration. Haverá uma celebração histórica. Why? Por quê? Because for the first time. Porque pela primeira vez. Death has been crushed. A morte será esmagada. The wages of sin is death. Porque o salário do pecado é a morte. Sin has been finished. Pecado será acabado. Did you understand the significance of that day? Vocês entenderam o significado deste dia? And on January 1. E em janeiro 1. 2006. The Lord. O Senhor. In the sky. Lá e no céu. The clouds came. A nuve veio. Heaven opened. O céu abriu. And the glory came out. E a glória saiu. Then he presented two glorious golden wedding rings. E o Senhor presentou-me duas gloriosas aneis. Poderosos aneis de casamento. Das bodas do Cordeiro de Deus. E se você olhar a maneira como me apresentou. Se você ler a narrativa que eu escrevi que está na internet. Eu disse. Que Deus o Pai. Ele fez-me saber. Qual é o seu senso de trabalho bem feito? Quer dizer. Olha o que eu já alcancei. Olha o que eu cumpri. Doing like this. Ele a virar. Turning them in opposite directions. A virar os aneis de posições opostas. Em direções opostas. O dia histórico no calendário de Deus o Pai. Escuta para mim agora. Então ele diz. Então ele diz. Quando esta celebração vai arrebentar. Quando esta celebração vai arrebentar. Quando a celebração arrebentar. No Senhor. Então. Você vai lhes ouvir a celebrar e a dizer. Estarão anunciando a real razão da celebração. Estão celebrando. E estão dizendo. Se eu lhes ouvo a dizer. Eles dizem. Aleluia. Aleluia. For our Lord God Almighty. Reina. No reino. Reina. O Senhor Deus Todo-Poderoso. As if they are saying. Como se estivesse dizendo. That because of this event. Que por causa deste evento. Because of the church of Christ in Mozambique. Now entering. Por causa da igreja de Cristo em Mozambique. Que agora está. Because she now enters. Porque ele agora. Ele entra. After being tormented by the devil. Depois de ser tormented by the devil. Because finally she enters. Que finalmente agora ela é. He is saying. Ele diz. They celebrate. Ele celebra. And say. E dizendo. As go. Como se. The entry of the church. A entrada na igreja. Is what confirms the reign of God. E isto confirma o reino de Deus. That's why. É por isso. O Senhor está dizendo. A sua salvação não é para grupo. A sua salvação não é para grupo. A sua salvação é individual. A sua salvação é individual. If you are ready. If you are ready. He will celebrate. Se você está pronto. Ele vai te salvar. You can be sure. Se você já esteja pronto. If you are not ready. You will be triste. Se você não está pronto. Você vai ficar. You'll be sad. Você estará triste. Ele está dizendo. Ele está dizendo. That it is the entry of the church. E a entrada na igreja. Into the glorious kingdom of heaven. Dentro da glorioso. Glorious reino de Deus. That now confirms. A rabbi's camp. E a ram. That's what He is. Our God Jehovah. He reigns. Because. He is the only God. Ele é o único Deus. That has defeated sin. Que derretou o pecado. On that day. Naquele dia. And when you listen. To the real reason. They celebrate. They say. That they are celebrating. The long awaited day. For so long. The Messiah is coming. The Messiah is coming. The Messiah is so long. The Messiah is coming. The Messiah is coming. For a long time. Finally. The stairs are here. The stairs are here. Make sure you translate me accurately. I know you are getting tired. Get some water or soda. But don't worry. We need to move. Give him the water. Do you have soda for energy? Get him soda. For some energy. And Michael. Just for strength. Because I want to move. This is the beginning now. This is the beginning. Tomorrow. Tomorrow. I want to talk about the cloud of God. Amanhã vou falar da nuvem de Deus. Tomorrow bring everybody you know. Amanhã traga todo mundo que você conhece. To come and hear about the cloud of Jehovah. Why he came. Por quê ele veio. And settled like this. E ele posou assim. And stood before he that speaks with you. E levantou diante daquele que está a falar convosco. Like this. Assim de bem. Three times. Três vezes. Amanhã vou falar da mensagem da nuvem de Deus. A última glória. A última visitação. Qual é a mensagem da igreja? Qual é a mensagem da igreja? O que a voz diz a partir da nuvem? Amanhã. É por isso que hoje eu quero acabar aqui as vestes. Se você tem que beber alguma gasosa, bebe para ter energia. Escute-me agora. Se você escutar com muito cuidado. Para a razão exata por que a celebração. Ele está dizendo. Que o dia tão longamente esperado. O dia tão longamente esperado. Esperamos por muito tempo. Has finalmente come. Mas quando eles olham para nós. Ela também está pronta. Então eles celebram. Ela está pronta. O dia chegou. Nós devemos celebrar. Porque esperamos por muito tempo. Mas. O fato de que o dia chegou. E a noiva também está pronta. Powerful. Nós devemos celebrar histórico. Histórico. Just drink it now. Drink it, meu irmão. Beba agora. Yes, thank you so much. Just do what I commend you. Because I want you. We are going very far. So. Don't translate me now. So, beloved people. You have no sin, right? It is the most significant day. In the calendar of the church. And the Lord is saying. That if that day. Is the most important day. For me. In heaven. How about you, the church? Is it also the most important for you? Because you can see. How heaven is preparing. Because it's most important for heaven. So, it is the most important day for heaven. So, you can see that the Father has reserved nothing. He has gone full out to prepare. Consegue ver que o Pai now reservou nada. E Ele foi com toda a força preparado. Because it's the most important day. Porque é o dia mais importante. That is the reason Christ went to the cross. Esta é a razão pela qual Cristo foi à cruz. Quando Ele é olhado agora no céu. Let me start with me. Let me start with myself. When He came in that house in Oklahoma. Quando Ele veio naquela casa in Oklahoma. Edmond, Oklahoma. Carvington Manon. Specifically. Carvington Manon. Manon. Carvington Manon. Carvington Manon. Very good. When He came to that house. Quando Ele veio naquela casa. That day. Naquele dia. That July 4th night. Morning. Night morning. Look at this now. Escuta aqui agora. The hand. The hand. This is the door to the bedroom. Everybody here. Todo mundo aqui. Veja aqui. This is the door to the bedroom. Look at this now. Olha aqui então. The wall. A parede. This is the door. This is the door. The wall. The wall. The wall. Look now. He placed the left hand on the wall like this. Ele colocou a mão esquerda na porta assim. Na parede. From inside. De dentro. Like this. Left. Left hand. Left. Now I want to give you some secrets of heaven. Agora vou vos dar alguns secretos do seu. And I saw. E eu vi. The design on the garment. O desenho nas suas vestes. On the garment. There is a V shape. Like this. Like this. There is a triangle like this. Nas suas vestes tem um triângulo assim. Que está colado. As vestes. The garment is golden. E é dourado. E o que eu pensei que era pó de ouro. Repetit. O que eu pensei que era pó de ouro. Não foi pó de ouro. São fios dourados muito finos. But because they are so fine. When I looked I thought it was dust. Porque são muito finos. Quando eu vi. Pensei que era pó de ouro. The reason I knew they are not dust. A razão pela qual eu sabia que não são pó de ouro. Of gold. De ouro. Is because they had round nice balls at the end. É porque tinham umas pequenas bolinhas no fim. Moving together like this. Que estavam a mover assim. And the one here. This is like this. E aqui. This design is like this. Put. It's like an embroider. Like put on top. And the gold there is shiny like diamond. E o oro ali brilha como diamante. Shiny, shiny, shiny here. Brilha, brilha, brilha assim. And look at this now. And when he put the hand like this on the wall. The day he came to call me. Actually he came to take me out. Because the calling he called me on Mount Carmel in Israel. But this is the day he said we must now leave. I'm sending you to the church. Go tell them. And I used to see a lot of meetings like this. I'm sweating, I'm sweating. I'm going to country to country. I'm sweating like this. Like this. I'm going and sweating. And I used to see this carpet here on the road. Eu, na altura, eu via. Muitas reunions assim com muito calor. Eu via o alcatife vermelho em todo o país. But when I put this hand. Mas quando ele colocou essa mão. Uma coisa me chocou. Havia muita glória nessa parte da parede. Mas as mãos, a mão. Eu lhe perguntei. Eu lhe perguntei. Senhor. Quando eu acordei, eu lhe perguntei. Quando eu levantei. Eu perguntei-lhe. Senhor. Por que as mãos onde está tragada ainda está fresco? Quer dizer que ainda não curou? Por que? Eu comecei a chorar. Por que? Porque eu vi que estava ainda fresco. Será que seria verdade? Que nesta vida nunca, jamais vamos compreender. E nesta vida. E nesta vida. Será que é verdade que nunca, jamais vamos compreender nesta vida? O preço que Jesus pagou para a nossa salvação? Será que isso seria verdade? Em outra ocasião. Foi no dia 17 de maio de 2004. Quando ele apareceu para mim no céu e ele andou. Todo mundo veja. Quando ele andou no céu. O que me chocou. Primeiramente, deixe-me dizer. Desta vez. O Messias tem uma coroa. Não pense que o Messias está vindo morrer para você de novo na cruz. Mas a razão que eu digo isso. É que depois da trompeta soar. E a voz falou e anunciou. Quando ele apareceu. Todo mundo olha aqui. A primeira coisa que ele fez foi. Deixe-me mostrar as nações. A primeira coisa que ele fez. Ele me mostrou a mão tragada. Será que é verdade? Que o preço que ele pagou. Agora se tornou a identidade do Messias? Será que seria verdade? Que ele estava me dizendo. Vai para as nações. Vai para Moçambique. Vai para Moçambique. E diga-lhes sobre isso. E diga-lhes sobre isso. Vai para Moçambique. E diga-lhes sobre isso. E diga-lhes sobre isso. Moçambique. Moçambique. Olha para mim. É que se tornou parte da minha identidade. O trauma é tão alto. Eu não posso esquecer. Mas Moçambique. A Igreja de Cristo em Maputo. Por que vocês esqueceram isso? Tão cedo. Tão cedo. Por que? Por que vocês esqueceram isso? Para mim. Ainda me magoa até hoje. Será que essas são as feridas que nunca curam? E depois. Pode ser que o Messias está dizendo. Vai e diga-lhes. Que agora. Mesmo que eu quiser voltar para a cruz. A igreja eu amo. Muito. E o preço que eu paguei. Eu estou satisfaz. Eu estou feliz que fiz. E se você me dizesse. Para voltar e fazer de novo. Eu poderia fazer de novo da mesma forma. Mas vai e diga-lhes. Que há uma lei. Há uma lei. Há uma lei do sacrifício profeito de Deus. Que diz assim. Que o Cordeiro Prefeito de Deus. Que pode morrer por seus pecados. Deve ser sem defeito. Vá e diga a Moçambique. Olhe, olhe. Agora eu tenho defeito. Eu não consigo voltar de novo. O Pai não me aceita. Olhe agora. Olhe agora. Agora eu tenho defeitos. Eu não consigo voltar. É melhor lhes anunciar para eles nascerem de novo com o primeiro Calvário. Porque eu não vou ser aceito pelo meu Pai de novo. Ele não vai aceitar-me. Para ir morrer por vocês de uma segunda vez. Porque. Por quê? Se vocês lerem o livro de Zephaniah. Ele diz. Ele diz. Quando meus amigos viram no céu. E perguntaram-me. Onde é que você pegou essas feridas? E ele olhou para baixo. E disse. Essas feridas. Essas chagas. Eu fui visitar a casa do meu amigo lá embaixo. E foi lá onde eu fui ferido. Eu fui quebrado. Na casa dos meus amigos. A salvação de Jesus. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos ser santos. Talvez nunca vai saber. Quanto o Messias sofreu. Escute, povo de Deus. Se você escutar adiante. A escritura que celebra esta vinda do Messias. No livro de Apocalipse da 9. Versículo 6 ao versículo 9. Você vai ouvir agora. A razão real. Ele está dizendo. Em outras palavras. Que a razão pela qual o céu celebra. É porque. O dia chegou. E quando olhamos para a noiva. Vamos ver a noiva. Ela está vestindo. Linho finíssimo. Linho finíssimo. Puro e limpio. Resplandeciente. Linho limpo. E puro. Agora eles dizem. A verdadeira razão. Depois diz. Que aquele linho finíssimo. É a justiça da igreja em Moçambique. Você compreendeu por que eu vim? Agora você entendeu por que eu vim. Eu vim. Para anunciar para você. Para anunciar a nação de Maputo. A nação de Moçambique. E dizer-lhes. Moçambique. 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 Behold. Behold. Esta é a hora. Esta é a hora. Para a justiça. Na igreja. Esta é a hora. Esta é a hora. Para a santidade. Na igreja. Você pode pensar que eu vim anunciar isto. Mas enquanto eu anuncio isto. A mensagem real. É que sem a santidade. Não nenhuma pessoa vai ver o Senhor. Ele está dizendo. A verdadeira mensagem. É que agora. É a hora. Para a justiça. Na igreja. Para a justiça. Na igreja. Enquanto que esta é a hora. Para as vestes. As vestes que você obteve gratis. Gratis. No Calvário. No livro de Isaías 53. No Isaías 52. Ele diz. Ele foi desfigurado. Ele foi desfigurado. Além do reconhecimento humano. O meu Senhor. Ficou parecido como um animal. Naquela cruz. Ele já não teve a aparência de um ser humano. E o dia que o Senhor me mostrou como Jesus foi crucificado. Eu comecei a chorar. Eu comecei a correr. Eu comecei a correr e a chorar. Chorando e chorando. Até que eu tornei me disfuncional. Eu chorava até que eu caia. Há muita coisa acerca da cruz que ele me mostrou que você não sabe. Ele me levou lá embaixo onde Jesus foi enterrado. E é tremendo. É inacreditável. Que o Messias passou por isso. Vim para te salvar. Ele foi e passou por isso. Ele está dizendo. Que enquanto há celebração na vinda do Messias. Contudo. Aquela mesma escritura. Dá responsabilidade à igreja. Ele está perguntando. Desde que você recebeu o Senhor. E você recebeu as vestes gratis. Sem pagar. Moçamica. Você já mantém a sua vestes. Fininho. Finíssimo. Puro e resplandecente. E a resposta é que não. É por isso que eu vim. Porque. Agora nas vestes. Se você olhar nas vestes da igreja. Nesta nação. Nesta nação. Agora. Há manchas. Há manchas. Manchas e arrugas. Há manchas e arrugas. Rugas. Yes, yes, yes. Rugas. Manchas. Há manchas. Quais são as manchas? A primeira mancha. On the garment of the church. In this land. A primeira. Mancha. Nas vestes da igreja. Nesta terra. Is called. Sexual sin. É chamado. Pecado sexual. It is a big stain. É uma grande mancha. That's why I have come. É por isso que eu vim. Now I am talking about the garment. Agora estou falando acerca das vestes. The second stain. A segunda mancha. Is the love of money. É o amor de dinheiro. The gospel of money. O evangelho de dinheiro. Evangelho del mundo. O evangelho do mundo. Evangelho de pecado. O evangelho do pecado. Evangelho de estômago. O evangelho do estômago. Evangelho de carne. Evangelho da carne. Evangelho de diablo. O evangelho do diabo. Satanás. Satanás. Porque esse não é o evangelho que Jesus trouxe. Porque esse não é o evangelho que Jesus trouxe. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. O meu Senhor. Ele trouxe o evangelho da cruz e do sangue. Ele trouxe o evangelho da cruz e do sangue. E eu vim anunciar ao Maputo. que eu me mostrou a mão tragada. Behold. Behold. This is the hour. Este é a hora. To return the church. Para retornar a igreja. Back to the gospel of the cross. O evangelho da cruz. And the blood. And the blood. E o sangue de Jesus. The cross. And the blood. E o sangue. Is power. E o poder. The power of the church. O poder da igreja. Is the blood. E o sangue. The people of Maputo have received today. A big, big, big message. Hallelujah. Hallelujah. And the stairs of heaven. And the stairs of heaven. The glorious way. That lives the kingdom of God. He's right there. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hey. The glorious way. The glorious way. That leads the kingdom of my father. He's right here. He's right here. Hey. I love Jesus. Jesus is coming. The Lord Jesus is coming. At the time. When they receive in the church. When the Lord sends somebody. To bring the message of the cross. The message of the blood. Of the Holy Spirit. Of the kingdom of God. Of the narrow way. Of the Messiah. Aleluia 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 He is coming He is coming How powerful Quão poderoso At the time When every preacher From Nigeria And Ghana And Uganda Tanzania Nigeria, Ghana They come to take money And then the Lord now comes And says It is the blood It is the cross The Holy Spirit The kingdom of God The narrow road The Messiah That is it This is the hour For Mozambique And nobody will ever Lie to you again Even a dead body Has resurrected in Kenya Even a smelling body Smelling A rotting body Right now She is living Nine months Nine months Eating and talking And when they ask her What do you say She says It is him It is him Has come back And preached To this generation And warned this generation About eternity Acerca da eternidade This generation You have seen The glorious stairs Of heaven Vocês viram a escada gloriosa Do céu What a generation Que geração é esta January 15th 15 de janeiro 2007 2007 When I was talking About it They know The man of God He may see The things of heaven But wow Now they have also seen What will you ever say They have seen You have seen It is glorious Hallelujah Let us return Back to the cross Power is at the cross The glory of God You see here And the cloud came down And lowered the stairs A time is coming When sin Has been defeated He is saying One mancha Sit down beloved One stain Is sexual sin The other stain Is the gospel You see in Portugal Modernismo Modern gospel Modern theology The theology That says The Lord loves homosexuals The Lord loves homosexuals No You No 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 How about you You are a black person você é também preto você é negro se alguém vier e te dizer que Deus também não te gosta como é que você se sentiria? como é que você pode comparar os dois? a teologia liberal que diz assim nós somos uma igreja moderna nós podemos viver uma igreja moderna mas eu estou aqui para anunciar para a nação de Maputo que no reino de Deus não haverá cristão moderno mas haverá cristão santo santo somente santo santo que pode sanar o país que pode resgatar o povo resgatar a igreja resgatar o púlpito hey another stain uma outra mancha is lukewarm cristianity lukewarm cristãos mortos you are cristian and you are you are neither there or here but you go to church but you go to church and you are just living your life in Mozambique you go to movies sometimes sometimes you don't go to church for two weeks sometimes you accompany where you work they have an event in your boss's home and people are drinking there secular music is playing there and you are found there and you are there how 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 lukewarm cristian cristão morto just accepting things I don't want to have war with people I just want to have peace why are you sitting there why don't you sit here my son I just can you sit there I don't are you alone yes thank you so so yeah so I don't want to have war with people you just want to be normal I just like normal there is nothing normal about going to the cross please no for me I don't want cristianismo normal I don't want a normal cristianism I want radical I want to be radical I want to run to Mozambique and tell them repent 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 I don't want normal I want when I come the church turns away from sin and follows the messiah wow wow and number six he is halfway here halfway inside heaven half is inside heaven hallelujah he is saying he is saying that the hour to clean up the garment is now and only repentance can prepare the church to enter to enter I have come to announce a national repentance in Mozambique that the entire church the entire congregation the entire nation the entire nation lost the president seated and then you go before the lord of all the earth and the heaven and then the first church leader come to the pulpit the leadership the church leadership the nation and say Lord today we have come before you wearing the sackcloth because we have read your word your word says we must be holy nós devemos ser santos and lord we have not been holy nós não temos sido santos mighty father pai poderoso thank you for Jesus and now we come before you as the church as the church leaders to tell you lord to have mercy on us and forgive us because we have sinned we have not led the nation to holiness Lord forgive us our own wives they have been dressing immoral forgive us lord our own daughters they are most immoral in the university our sons our committed morality beginning with the pulpit if you do that 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 you remember Kenya came together remember-se que Kenya came together look at the revival look at what they see look at what they see six hundred and thirty-three cripples six hundred and thirty-three paralíticos no paralíticos coxos 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 on the soil coxos cannot sit coxos a partir daqui das ancas cannot sit down and then and then precious people o Senhor esta noite ele me levou no trono e lá no trono ele foi comigo atrás do trono e abriu a porta Deus o Pai e retirou as folhas da árvore da vida e colocou na minha mão esquerda e cresceram e depois ele disse estes são para as curas das nações escute para mim povo abençoado agora eu levanto a minha mão esquerda profética diante de Jeová lá no céu e eu ordeno agora no nome do Padre Jesus que os coxos levantam e andam inacreditável momento inacreditável momento across the entire country em todo o país that is the same thing the Lord wants to do in this country é a mesma coisa que o Senhor quer fazer neste país aqui neste país aqui neste país yesterday He gave me the lips blind eye os cegos He took the left hand and touched Ele pegou a mão esquerda e tocou and opened in front of the camera e abriram a frente da camera os olhos Aleluia Aleluia in front of the camera TV camera TV grande televisão E aí E aí The Lord wants to do a big thing here O Senhor quer fazer uma grande coisa aqui Are you ready? Estão prontos? Then we need to repent Então precisamos arrepender Then we need to repent and prepare the way He said He will not mix the latter wine Ele disse não vai misturar o vinho novo The latter wine is stronger O último vinho é forte And He waited E Ele esperou Like this Assim When the wine was finished Quando o vinho estava acabado Then He placed E Ele Meteu o nome The best Meteu o melhor A hora has come A hora chegou For the latter visitation of the Lord Para a última visitação do Senhor I even see a meeting where I will go Eu vejo uma reunião aonde eu irei I don't know where it is Eu não sei onde é If it is here so be it Se é aqui então que assim seja Se é na Austrália então assim seja Mas eu vi o céu abriu E o Espírito Santo desce como uma pomba E a minha esquerda Ele foca e depois Ele posa lá E a voz fala a partir do céu I don't know why I hear as if He allows some people to record the voice Eu I don't know Eu não sei porque Eu vejo Ele vai perceber algumas pessoas para poder gravar a voz Mas no sonho Eu lhe perguntei por que Por que você lhes permitiu gravar a voz E ele deu uma resposta Ele disse It is good É bom Right now Agora The heavens are open O céu está aberto Anything can happen in the church Qualquer coisa vai acontecer The Lord is looking for church leaders that will stand up and take the way And take leadership And begin to lead the church to holiness And bring repentance to everybody And tell the Hindus There is only one God His name is Jehovah Yahweh And He has lowered the stairs Only He can resurrect a dead body And tell the Muslims There is only one God His name is Jesus Who died for your sins And He resurrected And He lifted the souls of all that believe Him They all believe Him And He anchored them into the throne Now they can claim the kingdom of heaven Why do you mix? The Bible says He changed us from being children of the darkness to children of light He removed us from being children of the world to children of the kingdom of God He removed us from being slaves to sin to slaves of workers of righteousness He has enough power And He said Adam Adam Where are you? Where are you? Where are you? to say pastor pastor Where are you? Can I finish with one or two scriptures? Hallelujah Yes Can we go a little bit further beloved people? The eternal conflict between light and darkness between holy and unholy righteousness and wickedness the sanctified soul fights Satan between God's temple and all the other idols worshipped on the earth and all other idols adorados on the earth between salvation and immorality between God's elect and the dark world he said we must fight that war on a daily basis eternally I'm reading now from Exodus chapter 28 verses 1 to 3 and then I'll finish with another day bring more people tomorrow I will not get stuck in the elevator I'll come earlier I will never use it again I'll just come by stairs and be but let me tell you the Messiah is coming the Messiah is coming Exodus 28 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 16 16 17 17 18 12 12 12 15 16 16 17 18 18 18 19 20 21 21 22 22 22 23 22 36 22 22 24 22 22 22 23 22 23 24 24 24 25 25 26 24 24 24 24 Eu dormia no chão de todos os aeroportos. São Paulo, muitas vezes. Porque muitas vezes eu conectava através de São Paulo. Eu conheço cada chão de São Paulo, onde eu posso dormir. É muito frio. Os chais têm metal, então você não tem uma altura completa. Eu conheço o chão de São Paulo, ali no aeroporto. Eu conheço o chão de São Paulo. Embaixo eu durmo assim. A polícia tem que estar aí na porta. Porque eles pensam, este homem, ele está a pretender que ele está dormindo. Talvez ele está a planear para correr através da porta. E entrar no Brasil. Porque não tem visto. Só vem e não tem dinheiro para o hotel. Então, quando eu pego uma Coca-Cola, eu dou a minha equipe. Quando eu vou para o serviço de cura, o keyboardista é este. E o homem da câmera. Um Coca-Cola cada pessoa. Então, você bebê lentamente, com amendoim. com amendoim. Eu estou a falar acerca do chamamento de Jeová. Eu não sei qual é o tipo de chamamento que você está a fazer. Mas eu estou a falar sobre o chamamento de Jeová. Quando o Senhor Jeová te chama. Jeová te chama. Você dorme no chão. Porque há algo em você que ele tem que destruir. E reconstruir novas coisas. E nesse processo, ele vai te ensinar a depender dele somente. 1000%. Então, em São África, eu costumava dormir no chão. Eu conhecia todos os restaurantes. Eles costumavam me. Em Johannesburg. Em África do Sul, eles costumavam todos os restaurantes. Eu dormia no chão. Porque ali, às 23 horas, eles fecham os restaurantes. E eu usava aqueles orelhões das cadeiras. Os orelhões das cadeiras. Os orelhões das cadeiras. aquelas almofadas. Mas, às 23 horas, eles tiram aquelas almofadas e dizem, temos que guardar. Porque você pode os roubar. Estou a falar do chamamento de Jeová. Então, enquanto eu estava a dormir no chão, então o Senhor visitou-me ali mesmo. Aleluia! Ali mesmo. E me mostrou a igreja ser levado no céu. E pela primeira vez, eu vi a igreja em frente do trono de Deus. Em vestes gloriosas. E eles estavam adorando o Senhor. foi ali onde eu dei também a profecia que vocês vejam que aconteceu o derramamento de sangue do que aconteceu a igreja da Tunísia, Síria, Líbia, Iraque. Essa é a profecia que destruiu aqueles países. Mas, eu vi a igreja adorar ali. Então, ele me envia de volta a vocês para vos dizer que tão em breve será tempo para a igreja aparecer diante do Senhor. E quando Arão veio do Egito, ele foi separado do Egito. Mas o Senhor chegou. Então, ali, você vai ouvir o Senhor a dizer a Moisés, Diga ao seu irmão Arão, os seus filhos Nadab e Abiú, Eliezer e Etamar serem separados para ti. Quando o tempo para aparecer chega. Quando Arão agora tem que aparecer diante de Jeová. Aleluia! Quando o tempo para aparecer chegar. Quando você ouve o Senhor dizendo que há um protocolo, então você escuta o Senhor posicionar um protocolo. Você não pode só aparecer. Há vestes. Agora o Senhor requerir um garment. E ele diz para dar-lhe dignidade e honra. Para poder lhe dar dignidade e honra. Para poder lhe dar beleza e glória. Quando ele aparece diante do Senhor. quando ele aparece diante do Senhor. The other days, Aaron is eating and talking about Egypt and living normal. A casual life and the Lord does not care. but when the time come to appear and now when I look at my watch and I look at that screen I realize that the time has come for the church to appear and there is a garment there is a garment a garment is needed now now there is a garment look let me finish this everybody focus this is the most important now he says fine linen bright and clean has been given to the church look at this now this nation is a blessed nation why because the secretary general of the national council bishop himself is here he is a seasoned man he is an old man old is gold he is sitting there and he brought you when I went to Kenya they did not come I had to build a new town these are new bishops this is general of the army businessman this is district commissioner like a governor they left the job and came they started coming the church was not there to come but in this country the church is there has come he said he said that fine linen bright and clean bright this light is bright meaning at this hour when the church wears the garment of the lord when the church has to wear the vestes of the lord at this hour everybody in Maputo everybody in Mozambique can see and say look she is wearing the garment because it is bright meaning it can strike the eye from afar hallelujah meaning if the church wears the garment of righteousness now that garment is not secret it is not under cover he says it is bright and everybody in the world who are looking for solutions they are looking for answers in life and they see the garment they will say wow look now that is the garment I need to go there and worship her God bright that garment in Revelation 19 when he announces the fine linen bright and clean he is announcing at the time when he is talking about the coming of the Messiah and he is centralizing preparedness he is saying the garment when the church wears the garment when the church wears the garment it represents it represents reconciliation between the church and God perfect reconciliation reconciliation the church has been reconciled the church has been reconciled hey hey when the church wears the garment when the church wears the garment the garment as vestes represents correction of doctrinal error doctrinal doctrinal mistakes aos zeros doutrinais so now the conflict the conflict between churches between churches you take my sheep you take my sheep me I'll take your sheep also he's saying the whole world is there to harvest he says there to be so many people there to evangelize to evangelize it represents it represents it represents doctrine of correction now the church is back to repentance and holiness now the church has to return to repentance and sanctity that garment represents the price Jesus paid on the cross because that is the price he paid that you may be able to enter the glorious kingdom of heaven someday when the stairs have been lowered so you need to be raptured up to there from there you will walk and enter the finest linen o linho finíssimo bright and clean puro e resplandecente represents the consolation price that the remnant remnant are given consolation the reward is a reward for suffering do you remember no way everybody laughed at him what is wrong with you in Kenya now the figure is big it's more than 20 million people but when I started they asked me you are rebuking money don't you know that you need money to do ministry they sent somebody a very senior bishop to talk to me and I told them he was asking me but I knew that he was talking for them because I see and I told him that I am sorry go and tell them that they are not right you don't need money to do ministry but you need the anointing of the Holy Spirit to do ministry hallelujah hallelujah the power of God hallelujah 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 you need the power of God the favor of God the favor of God the favor of God no yeah because you need the anointing the favor you need the favor and then the Lord will open the way and you will do ministry without corruption because our God is holy because our God you cannot say I am stealing in corruption to serve God no God is holy and all people are intelligent they know that God is holy if God has not provided for you a church just continue praying one day someone might say pastor why don't we open a church here without corruption because when you serve the Lord like I started in Kenya you are almost alone the newspapers wrote they said he is a lone ranger he walks alone solo but when the cloud came then they understood I am not solo I am not solo I have company I have many people more than the whole world put together the cloud of God 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 the power of God the power of God the power of God you need God to serve God so when you start to preach righteousness Quando você começa a pregar justiça E os seus amigos pastores fogem de você E metade da igreja vai se embora Continua Continua a retar a pera dos seus Você entra ali E você diz, tá bom Eu não tive muita gente, não faz mal Mas os poucos que eu tinha Nós todos entramos no céu Aleluia Você pode ter mil pessoas na igreja É melhor ter mil pessoas na igreja É melhor ter cinquenta pessoas Que estão aí no céu Do que vinte mil Mundial, mundial Que estão aí no inferno Aleluia Aleluia Begament Begament Representa Restoration A blamelessness Sem perfeição Integridade Blamelessness Que apresenta a perfeição Ok, you need to find that word In a dictionary Without blame Sem mancha No, no, no Blamelessness Sem macula Sem macula For example The book of Genesis Chapter 6 Verse 9 Noah Noah Was righteous And blameless Blameless Innocence Meaning He's saying When you wear the garment And you start to preach Preach righteousness Nobody can stand up And point a finger At the church Blamelessness Integridade Have you found it? Yes The word is called Integridade Yeah, thank you Meaning Innocence Restored Beloved people Let us prepare The garment Of the Lord The Messiah is coming I'll come to you tomorrow In the mighty name Of Jesus Alone first Me alone Sit down for a moment I'll come to you tomorrow 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 Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sim, tu és meu Pai. Tu ressuscita os mortos. Tu levantas os coxos. Mesmo hospitais, eles não têm injeção. Não existe injeção para levantar coxos. Mas, meu Pai. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia 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 Satu, Satu Amém. Aleluia em todo lugar onde vocês querem o povo precioso eu vi o Messias vindo por favor prepare o caminho se você quiser receber o Senhor antes que eu saia se você quiser receber o Senhor antes que eu saia põe-se de pé povo precioso eu acho que esta é a hora eu acho que esta é a hora quando não importa mais eu shall come in now este é um momento crítico, não seja fora não se preocupe, entram dentro da igreja ninguém vai nos atacar porque a glória está aqui entram no protocolo e segurança e segurança entra escutam aqui para de mover Dr. Pedro esta é a hora quando não importa quando não importa se você é pastor ou bispo ou um líder sênior nada importa mais mas uma coisa mas uma coisa importa que o sangue de Jesus ainda está a fluir ainda está liberando as pessoas do pecado e estabelecendo o povo em justiça e em santidade então eu quero perguntar se você é nascido de novo e você percebeu que o momento da verdade chegou e você só quer estar certo com Deus levanta as suas mãos onde você está porque eu tenho dois minutos aqui depois eu vou sair e ir embora se você está levantando as mãos levanta muito bem alto porque Jesus morreu na montanha vocês que levantaram bem alto são os santos eu não partilhei convosco a autoridade daquele que fala aqui ainda não partilhei estas coisas vocês que levantaram as suas mãos muito obrigado é melhor repetir após mim em duas línguas diga precioso Jesus Jesus Eu me arrependo eu me arrependo eu me arrependo e turno away from all sin e retorno-me de todo o pecado e retorno-me de todo o pecado e eu me arrependo e eu entrego-me e eu entrego-me all my life toda a minha vida toda a minha vida toda a minha vida all my ministry todo o meu ministerio todo o meu ministerio todo o meu ministerio before you, Lord diante de ti, Senhor diante de ti, Senhor diante de ti, Senhor and I ask you, Lord e eu te peço, Senhor to come into my life para entrares na minha vida and change things in my life e fazer mudanças na minha vida and establish holiness in my life e estabelecer santidade na minha vida and holiness in my ministry e santidade no meu ministerio and bring revival e trazer avivamento into my life and my ministry in the mighty name of Jesus today I am born again hallelujah let me bless you let me bless you beloved people father in the mighty name of Jesus I lift up my left prophetic arm towards you, Jehovah and decree blessings my Lord in the life of all the pastors here in the life of the ministers here and all the people here that you will visit them and touch them and bless them and revive the church in the mighty name of Jesus and provide for them and where there is disease Lord you will begin a healing process and after tomorrow you will raise their health in the mighty name of Jesus Amen I have blessed you I have blessed you beloved people thank you so much thank you muito obrigado muito obrigado muito obrigado Amen 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 Eu sei se bispos pastores apóstolos precisamos de outro tempo para nos atender eu acho que é chegar no tempo Deus Amém. Amados irmãos, eu acho que é chegado o tempo. Não é? Quem concorda comigo diga, é chegado o tempo. Então, é tempo da igreja. É tempo de abandonamento da igreja. É tempo de nova colheita. Eu quero partilhar convosco. Já partilhou com o profeta a visão que eu tive acerca deste homem que esteve aqui? Já partilhou com ele quando chegou. O Senhor me disse quando eles vieram me comunicar sobre a vida dele. Eu estava a orar. Diz, Deus, podemos receber e trabalhar com este homem. Não é um dos falsos profetas. Jesus me disse, este homem vem no espírito de João Batista. Está nele o espírito de João Batista. O Senhor me disse, a profecia que Ele está a trazer, está a nos revelar. Se alguns irmãos estiverem aqui da minha igreja e das outras que puderam ter a sorte. Em 2017, em janeiro, o Senhor me revelou que isto estava enchido em ela. E Ele me levou, me arrabatou para lá e colocou-me no protocolo dos céus. O Senhor está a vir. Amados bispos, amados pastores, é nosso tempo. A igreja moçambica é o nosso tempo. O Senhor levantou a igreja! O Senhor levanta 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 a igreja! Vamos orar irmãos Estou a pedir para orarmos todos Estou a pedir para todos nós orarmos Estou a pedir para orarmos todos Vamos orar todos Vamos louvar a Deus Vamos agradecer a Deus Vamos agradecer a Deus Vamos agradecer a Deus Obrigado Pai Pelo tempo que temos amigo Obrigado Deus Obrigado Pai Para este tempo de avivamento Oh Pai Santo É o Teu tempo meu Deus Glorifica o Teu nome Glorifica o Teu nome Glorifica o Teu nome Senhor Jesus Em Moçambique Nos colocamos diante de Ti Pedindo Pai Para que tome o controle De nós e a igreja Oh Santo Deus Santo Jesus Toma lugar nas Tossas vidas Oh Santo Jesus Oh Santo Jesus Toma lugar na Tua igreja de São Paulo Santo Jesus Santo Jesus Santo Jesus Santo Jesus Santo Jesus Glorificado seja o Teu nome Glorificado seja o Pai Oh Jesus Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus Jeová Oh Rabacantara Jeová Senhor Jesus Obrigado Obrigado Jesus Obrigado Deus Jeová Obrigado Jeová Obrigado Jeová Obrigado Deus Oh Pai Levanta a Tua igreja 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 Meu Deus Levanta a tua igreja Jesus Levanta a tua igreja Moçambique Levanta o reavivamento Moçambique Abençoa a tua igreja Abençoa os teus servos Abençoa os teus servos Que estão diante de ti Pedindo e suplicando A tua liderança Santifica-nos, oh Pai Santifica-nos, oh Deus Santifica-nos, Senhor Jesus Oh, Senhor Jesus Santifica-nos Santifica-nos, Senhor Jesus Não nos deixe, oh Pai Senhor Jesus Agradecemos, oh Pai Agora E colocamos o dia da manhã Nas tuas mãos Pai Abençoa cada irmão Sai com cada irmão Leva-o até o seu aposento Estaremos juntos aqui amanhã No poderoso nome Do Senhor Jesus A continuarmos Sermos lavados Pelo sangue precioso O sangue do cordeiro E preparando a tua igreja Moçambique Para entrar no reino As escadas Já estão a descer O tempo Que o Senhor Me revelou Que revelaste Ao seu servo É este Pai Oh Jesus É chegado o tempo Oh Pai Eu lhe peço Meu Deus Para que seja Com cada um de nós Abençoando-nos Oh Pai Em todas as áreas Preparando-nos Para a vida A vida eterna Eu lhe peço Oh Pai Em nome da sua filha Amado Jesus Amém Amado Palmas Palmas para o Senhor Povo de Moçambique Vós sois abençoados Eu Não sei como agradecer a Deus E quero dizer-lhes algo De todas as nações Aonde o poderoso Do profeta do Senhor Tem andado Nos lugares Aonde ele Entra pela primeira vez Dificilmente Reuniu Pela primeira vez Uma moldura humana Como esta Este é um grande sinal De que o Senhor Fará grandes coisas Neste lugar Acredito que todos nós Ouvimos essa mensagem Então eu peço A igreja Por favor Não leva A ligeira Esta mensagem Assim como Hoje viestes Amanhã Não venha sozinho Amém Porque a igreja Precisa De ouvir O verdadeiro evangelho Eu vou pedir Ao pastor Ricardo Para poder dar As instruções De o que Como é que vai ser amanhã A que horas Vamos começar Pastor Ricardo Por favor Amém Graças a Deus Aleluia Então amanhã Vamos nos encontrar Oito horas Hoje tivemos Um pequeno Contratempo E acabamos demorando Mas já está tudo Posto no lugar Então amanhã Oito horas Vamos chegar E logo O poderoso profeta Do Senhor Irá entrar Então vamos começar Amém Aleluia Que Deus Abençoe a todos Quem quiser ver o vídeo Vamos projetar agora O vídeo das escadas Do céu Então pode ficar atento Ali E você verá As escadas Que foram filmadas No domingo passado As escadas Do céu Que apareceram No céu Deus abençoe a todos Shalom Shalom Portanto houve um grande choque No grande sinal No grande sinal De maravilha Que caiu sobre a terra Portanto a profecia Portanto a profecia Que foi cumprida Quando os céus Ficaram abertos E Temorosa Nuvem de Deus Desceu E o Senhor Fez Descer as escadas Gloriosas Dos céus Então nós podemos ver As escadas Essa seta A mostra Um degrau O outro degrau O outro degrau O outro degrau E o outro degrau Das escadas Que foram filmadas Do céu Você pode ver Este é um degrau Esta linha aqui Assim é um degrau Esta linha aqui Assim é um degrau Isso foi filmado ao vivo No domingo Em Nacuru Quando havia Esta grande concentração 22 mil pastores Estavam reunidos Na tenda E um Vaflou de milhões De pessoas Lá fora Aleluia